Se você não sabe, se vê ele aqui Pode, 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 fica, pode ficar No meu quarto, no meu abasto Apertado, duvido que cê vai querer ir embora Dá uma palavra, depois o amor a gente vai fazer embora E eu não aguento mais, eu não Solta a voz aí, cuia boca no rio Aquela fria desceu lá A voz não acende, hoje eu tô ruim Te quero abrir, minha torreza aqui Para mim Desculpa a voz aqui pra mim O que você não sabe aí E vem aqui Pode, 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 chega, pode, fica No meu quarto, no meu abasto Apertado, duvido que cê vai querer ir embora Dá uma palavra, depois o amor a gente vai fazer embora E eu não aguento mais Só as mulheres apaixonadas Solta a voz A tela fria desceu lá Só de sua voz não vai me esquentar Amar você, meu amor, já tô ruim Te quero abrir, minha torreza aqui E aqui É, 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 é É, é, é